Vem, vem, tá chegando aí mais um ciclista, valendo irmã! Direto do Tabuleiro, município de Vem, Brissolânia! Chegou mais um, chegou! Chegou! A caneta ainda, pegando a galera! Os ciclistas tão chegando! Direto do Tabuleiro, distrito de Banda Neves! Até a praça 23h, Vem, Brissolânia! Vem, portinho, pode vir, pode vir! Tá chegando mais um ciclista, chegou! Vem, portanto, prefeitura, município de Vem, Brissolânia! Compreendor, cidade do bem! Parabéns! A compreensão da partida que houve, na verdade houve, um estresse de mar, Mas, graças a Deus, tudo deu certo! E espero que, para o ano, nós estejamos aqui novamente, junto, junto com toda a equipe, essa equipe que representou Solânia e representou o prédio! E daqui a pouquinho, festa do trabalhador no palco principal! A gente vai chamar aqui do primeiro ao décimo! Compareçam aqui, se façam presente para identificar os senhores! Muito obrigado! Bom dia a todos! Essas são as palavras do presidente, do coordenador geral desse grande evento na cidade de Solânia, há seis anos, essa grande tradição, esse grande evento! Silva está aqui filmando, aquele abraço, meu irmão! As pegadinhas, Braga Neto também! A você que participou, aquele agradecimento a todos vocês! E logo após a tarde, enfrenta a Rádio Correio da Serra, muita festa para você! Com Ronadela, Ronaldo Cipriano Ibanda, treino do Cavaquinho, sorteio de um carro, cinco e louco, um gol, quatro portas, já pensou você! Vem para cá, nosso amigo, o presidente geral, nosso amigo Valdir, combinando o primeiro ao décimo! Vem para cá, viu? Olha, se você quiser tomar uma cervejinha geladinha, aquela rainha, aquela mofila, ali próximo a Rodó, viara ao lado, Lado Roberto, não é isso? É o cara, viu? Lado Roberto, a gente está aqui, viu? Só pera que eu não vou lá também, para a gente dar um passeio do primeiro ao décimo, no palco principal, vai dar um passeio agora, atrás do trio, vamos para o palco principal, do primeiro décimo, vai ser no palco, viu? A galera vai receber lá a premiação, no palco principal agora! A gente vai dar um passeio, e vai em seguida, viu, Neto? Do trio, lá para o palco principal, em frente da Rádio Correio da Serra, do primeiro décimo, vai receber também a premiação lá, valeu! E todos vocês que estão aí na sua vai, podem acompanhar aqui a prazo do trio, valeu! Pegue a vila do Brian Lé, já se encontra aqui, valeu! Quero mandar um abraço, um alô para o meu amigo Caio, que é comprar a sua moto...